Agora registrada em Mirandópolis, no interior do estado, um morador, gente, resolveu usar a criatividade e saiu nas ruas, fantasiado sabe de quê? Põe na tela, Valdir, pra gente já ver. Morte. A morte com coice, inclusive. Sabe o que ele falava? A pessoa que tava na rua, o velhinho, vai pra casa, vai pra casa por causa do coronavírus, você vai morrer, eu vou te pegar. O que você achou dessa iniciativa? Põe na tela. Vestido de morte, um morador de Mirandópolis orientava a população a sair das ruas e voltar para casa. A manifestação criativa foi um jeito que ele encontrou para alertar sobre a importância da quarentena. A população que tá na rua, a maioria é do grupo de risco, só tem idoso, tem que ir pra casa, gente, eles têm que conscientizar que eles têm que ficar em casa. O protesto foi feito um dia depois do prefeito Everton Sodário, do PSL, decretar a reabertura do comércio a partir de quarta-feira, dia 8. O decreto contraria a determinação do governo do estado, que estendeu a quarentena até o dia 22 de abril. Ah, eu achei engraçado, né, no mínimo, mas tem que ter cuidado com esse tipo de brincadeira também, né, gente? No período difícil que a gente tá vivendo, não dá pra brincar com a morte, não dá mesmo, literalmente. Mas pelo menos ele tá tentando conscientizar a população, tá fazendo um papel importante também, de uma forma com humor, né, inusitado, engraçado. Os velhinhos ficam até assustados na rua, tadinho.